Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar colorindo essa Barbie aqui, do livro Barbie 365. Eu, no caso, tive dois pedidos para colorir esse livro. Um foi da Mia Gamer, o nome do canal dela é Mia Gamer, inscreva-se. Tá? Ela me pediu que colorisse uma imagem da Barbie. E a Carolina Ribas me pediu também que eu fizesse um colorido nesse livro, mas ela escolheu essa página aqui, 240, que eu fizesse a Barbie dessa página. Então, eu estou colorindo para as duas. E antes de eu colorir, antes de eu começar a colorir, para que eu não me esqueça, porque no último vídeo que eu colori eu esqueci, a Renata Andrade, ela me pediu que eu falasse as cores da Faber-Castell, quando eu fosse usar o lábio Faber-Castell, que eu falasse as cores. Eu usei no vídeo anterior, no livro Colorindo Sereia, do livro Duduz, né, que eu tinha feito uma enquete de qual os lápis eu usasse para fazer o colorido. O Faber ganhou e eu esqueci de, no final do vídeo, falar as cores, porque ela perdeu a caixa e ela queria que eu falasse as cores para ela. Então, se vocês quiserem eu tirar um print, vou botar aqui assim, ó, tirar um print da tela, tá? Vou virar aqui o outro lado também, que é o restante, ó, tirar um print, se ela quiser tirar um print, né, é fácil. E vou falar as cores, ela pediu para me falar, eu vou falar rapidinho. Não está aqui em ordem da caixa, mas é cinza gelo, cinza azulado, verde água, verde turquesa, verde mar, verde escuro, verde, verde oliva, verde folha, verde claro, verde pinho, É ocre, que logo em seguida está escrito café médio, tá? Marrom claro, ocre queimado, bordô, canela, marrom, sépia, cinza quente, cinza escuro, prata preto, azul metálico, verde metálico, lima metálico, Ouro metálico, bronze metálico, roxo metálico, laranja, é neon, esse laranja é neon, rosa neon, branco, amarelo, amarelo limão, amarelo canário, amarelo, não, é amarelo canário mesmo, desculpe. Ócria laranjado, laranja claro, laranja, laranja escuro, vermelho, vermelho escuro, vinho, fúcsia, vermelho violeta, vinho claro, areia, rosa claro, rosa pétala, salmão, rosa chiclete, lilás, Carmin, violeta, roxo, azul turquesa, azul cobalto, azul real, turquesa azulado, azul, azul céu e azul claro. Aonde eu coloquei esses coloridinhos, era pra poder ver se era igual ou diferente da caixa de 36, essa é a caixa de 60. E alguns eu numerei porque é o mesmo da caixa de aquarela, tá? Então alguns são os mesmos. Tem alguns aqui que não estão numerados, alguns, mas na maioria são os mesmos, tá? Então aonde eu coloquei a numeração é porque é a mesma coisa, tá? Que ela falou pra mim que a caixa dela, 60 cores aquarelável, é diferente. São alguns lápis, são poucos, não são muitos, alguns são diferentes. Então tá, gente, então vamos começar o colorido, vocês já sabem que eu vou começar com o Faber-Castell da linha Eco, né? Eu vou começar pelo vestido dela, vou tá usando aqui, olha, o lápis Carmin, né? Eu vou tá usando aqui, olha, pra fazer essa beiradinha do vestido, tá? O vestido eu vou colorir com rosa claro e vou dar um destaque com essa cor aqui. E alguns detalhes que vai ser aqui no decote, tá? Vai ser na golinha e vai ser aqui no cinto dela. Vai ser o que eu vou fazer. Então, gente, tô terminando aqui, tá? A faixa que ela tem na cintura aqui com as pontinhas do laço pra trás, tá? Então, é isso. Aqui na parte de dentro do lacinho, eu usei o vinho, tá? Eu usei esse aqui, o carminho, né? Não, é o vermelho e violeta, tá? O vermelho e violeta eu fiz todos os detalhes aqui. E com o vinho eu fiz esse detalhezinho aqui dentro. De repente eu faço nos lacinhos, que no lacinho eu vou usar esse vermelho e violeta aqui, tá? E o vestido dela eu vou estar usando o rosa chiclete, tá? Então, eu vou estar passando no vestido dela o rosa chiclete. Corpete, tanto na parte de cima da blusa, do vestido aqui, né? Corpete do vestido, como na parte de baixo da saia. Então, vai ser toda essa cor. Isso aqui é o colar dela, né? Esse colar dela eu vou estar usando dourado. Quer dizer, todas as joias que ela usa aqui, eu vou estar usando dourado, tá? Eu tô colorindo dessa forma, mas depois eu vou passar o blender, tá? Quem tem o lápis aquarelável, também quiser usar o lápis aquarelável, e depois dá uma aquarelada, pode aquarelar. E quem quiser usar o lápis aquarelável e depois deixar assim mesmo, não, aquarelar também. Ó, essa parte aqui, ó, também, olha. Deixa eu fazer de uma vez. É que eu sou meio ansiosa, gente. Bem ansiosa. Tá. Virar aqui, ó. E vou terminar tudo aí pra vocês e já volto. Tá? Aqui vai ficar tipo tom sobre tom, né? Na roupinha dela. E vocês podem fazer laranja com amarelo, dois tons de azul, e assim por diante, tá? Bom, gente, aqui tá a saia dela já pronta. Eu vou fazer um olho. Vou usar o verde... Grama. Verde grama, verde folha. Qualquer um desses aí vai ficar legal. Tá? Se vocês quiserem fazer azul também. Vou tá usando essa caneta aqui, ó. Gente, desculpa aí, mas... Eu tô com tosse alérgica, tosse nervosa. E tudo mais que vocês possam imaginar. Então, vou tá usando o branco aqui, ó. Pra dar um pouco mais de destaque. Depois eu vou usar o branco. Mais algumas coisas aqui. E com vermelho, eu vou tá fazendo a boca. Como eu poderia também estar usando o rosa pra combinar com o vestido. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu preferi escolher vermelho. Pronto. Agora eu vou passar pro cabelo dela. Eu separei aqui três tons. Mas nem sei se eu vou usar os três, tá? Vai... De acordo com a minha vontade aqui. Eu peguei o amarelo, amarelo canário. E o... Laranja claro. Tá? Eu vou começar com... Amarelo canário. Eu vou estar passando aí no... No cabelo dela praticamente todo. Eu vou dar uma aproximadazinha. O que eu tiver que fazer nesse cabelo, eu vou fazer na maioria por cima, tá? Por cima desse amarelo aqui, que é um amarelo bem claro. Esse aqui é o amarelo canário. É o amarelo canário. Então, esse é o amarelo mais claro que eu tenho aqui. E aí... E aí... E aí... Bom, agora eu vou pro amarelo Não, vou para o amarelo não Vou pro laranja, gente Eu vou pro laranja, olha Eu vou tá fazendo aqui a ponta Aqui embaixo, olha Bem de leve Tá, algumas partes aqui Da ponta do cabelo Eu vou tá fazendo bem de leve Bem de levinho mesmo Tá fazendo isso só nas pontas É assim, olha Onde uma parte do cabelo Se encontra com outra Tá Onde a gente viu um cabelo Passando pelo outro Eu vou botar um pouquinho Desse Laranja Então a gente vai dosando Em alguns lugares, tá Aqui, olha Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui próximo ao rosto dela, olha Embaixo do queixo Aqui No pescoço Em alguns poucos lugares Aqui assim, olha Onde tá Tá o braço dela A gente pode tá Esfumaçando um pouquinho mais pra fora Aqui também, olha No pescoço Essa mecha Só que aí eu já vou misturando um pouco Com o que eu já Colorir Porque eu já passando o amarelo Me ajuda que isso fique mais suave Se eu for passar direto Já não me dá muita suavidade E agora eu vou finalizar com esse amarelo Tá Vou passando praticamente em cima de tudo Mas eu vou tá passando mais mesmo Onde eu deixei falhas brancas Tá Onde eu não passei O amarelo Certo Pra mesclar Pra ficar aí como se eu não tivesse Usado duas cores Tá Vai dar sim Uma tonalidade Mas não vai dar Muita diferença não Tá Tudo isso é cabelo Gente Tudo isso Passar aqui De uma vez Porque eu já termino Com Essa parte Onde eu não posso Tá botando papelão Né Porque Quando chega aqui Na borda do livro Eu não posso usar papelão Porque marca Né Então Então é isso A gente pode deixar Algumas falhas Minhas branquinhas Também Tá Porque vai ajudar A dar um brilho Não precisa cobrir Total E pra pele Eu vou estar usando Esse rosa claro E esse marrom claro Tá Então Eu vou estar fazendo Preenchimento De toda a pele Vou fazer aqui No pescoço E é onde eu consigo Ser mais rápida Aqui Pra mostrar Pra vocês Pra continuar Apesar que eu não tenho Nada mais Pra mostrar Pra vocês Né Gente Tudo que eu tô Fazendo aqui Vocês já Sabe De core salteado Se passar Em cima Do colarzinho Não tem importância Não Que eu vou usar A caneta metálica E essa caneta metálica Ela cobre Ela Vai Vai cobrir Tudo direitinho Tá Então Com esse marrom Aqui Eu vou só Fazer Um esfumado Próximo Ao pescoço Aqui O colo Dela Aqui Olha Embaixo do queixo Igual Eu fiz no cabelo Em alguns detalhes Pra fazer Aquela sombra Né Não vai ser Uma sombra Com aquele destaque Mais uma sombrinha Né Aqui em volta Do decote Do vestido Esbarrei Aí gente Vai tá sacudindo Que eu acabei esbarrando Porque A câmera Fica bem Próximo Aqui Ao meu rosto Eu fico Por baixo Da câmera E Às vezes Eu esqueço E Acabo chegando Um pouco Pra lá Então E aí Aqui eu vou Descendo Eu não fiz Até lá Mas já vou Fazer É isso Gente É assim Que eu vou Terminar Toda ela Gente Eu terminei A pele Comecei a fazer Os lacinhos Olha Só falta Esses aqui Não tem necessidade De eu fazer Esses lacinhos Vocês olhando Né Um por um Só vou terminar Esses aqui Pra vocês Não tem necessidade Entendeu Tá colorindo Um por um Tá E uma coisa Eu esqueci aqui Do detalhe Da Da saia dela De mostrar pra vocês Que olha Eu vou Tá fazendo Uns vincos Aqui Uns detalhes Posso Tá até Aumentando Aqui um pouco Esse daqui Tá Mais curtinho Esse aqui Também Tem essa Parte aqui Olha Esse aqui Por trás Dando um movimento Aí na roupa Um efeito Né Aqui Essa parte Eu já tinha Feito de escuro E aqui Também Nessa parte Aqui Olha Eu também Vou estar fazendo Um efeito Zinho Tá E Ficou aqui Um lacinho Que eu acabei Não fazendo Gente A bijuteria Dela Eu ia fazer Toda de dourado Mas resolvi Usar esse verde Água Nessa parte De fora Aqui Olha Essa parte Redondinha Resolvi Fazer Assim Tá Resolvi Modificar Aqui Também A mesma Coisa Tá Aqui No bracelete Dela Também Tem Essa Bolinha Aqui Também Essas Bolinhas Também Em vez De eu Fazer Dourada Também Vou Fazer Com Essa Cor E Agora Sim Eu vou Usar Essa Caneta Gel Dourada Pra Fazer Esse Miolinho Que tem Aqui Dentro Da Dessa Bijuteria O Cordão Cordão Fazer Um Cordão De Ouro Tendo Cuidado Aqui Para Não Borrar Tá Porque Se Essa Caneta Borrar Ela Não Vai Sair Aqui E A gente Passa Com Cuidado Para Não Borrar Aqui Dentro Aqui Também Dentro Desse Detalhe E Esse Coração Também Vou Tirar Isso Aqui Papelão E Esse Coração Também Vai Ser Um Coração Dourado Então Vou Preencher Todo Coração De Dourado Não Sei Se Está Dando Tá Eu Tava Lá Em Cima Agora Estou Aqui Embaixo E De Repente Estava Aparecendo Então O Coração Vai Ser Dourado Nem Sei Se Vai Aparecer Do Outro Lado Manchou Sim Gente Manchou Bem Do Outro Lado Esse É O Problem E Agora Gente Com Vou Fazer Um Detalhe Aqui Que Esse Detalhe Aqui Do Pescoço Dela Também Vou Vim Com Esse Lápis Marrom Claro Agora Tem Um Detalhe Na Nas Bijuterias Dela E Na Roupa Eu Vou Estar Usando A Caneta E Um Pinguinho E Um Risquinho O Problema Que Minha Caneta Ela Não Às Vezes Faz Os Risquinhos Que A Gente Que Branco Tem Tem Com Paciência Manta Paciência Essas Canetas São Maravilha Mães Tem Horas Que Elas Parecem Que Querem Disputar Contigo E Não Querem Fazer O Efeito Que A Gente Quer Que Elas Façam Mas Sai Com Muita Paciência E Dedicação Elas Fazem Gente Fazer Aqui De Novo Tá Repetindo Aqui Onde Vagrosamente O Problema É Você Não Ficar Esfregando Muito Sabe Você Manter A Caneta Alta Do Papel Se Você Mantém A Caneta Alta Do Papel Ela Funciona Melhor Do Que Você Tentar Escrever Com Uma Caneta Esferográfica Tem Aqui Também Olha Na Roupa Dela Vai A 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 Passa De Novo Para Ficar Mais Branquinhos Espera Secar Com Calma Com Paciência Depois A Gente Volta E Faz De Novo E Fica Mais Marcadinho Aparece Mais Tá Tá E E E Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Nossas Amigas Aí Que Pediram Colorido E As Cores Do Lápis Tenham Gostado E No No Próximo Vídeo Eu Vou Estar Respondendo Aqui Ao Miraculous TV Ele Me Pediu Que Eu Fizesse Um Colorido Na Ariel Que É Do Livro Disney 365 Então Vai Ser O Próximo Colorido O Miraculous Ariel Do Disney 365 Comentem Deixem Seu Parecido Colorido Se Vocês Têm Esse Livro Se Já Coloriram Ele Tá E Mais Uma Vez Obrigado Por Assistir Beijos Fiquem Com Deus Até A Próxima Meus Amores Bye